Estamos de volta trazendo agora uma informação que acaba de chegar a respeito, gente, da apresentadora e jornalista Patrícia Poeta. Notícia que acaba sendo divulgada, nada boa, que chega envolvendo a comunicadora, que como a gente sabe, né, tá na frente do programa Encontro, exibido nas manhãs da Rede Globo de Televisão. Aproveito e pergunto pra você, o que você acha de Patrícia Poeta? Gosta da apresentadora? Conte aqui pra gente nos comentários. Além disso, pessoal, chega aí na informação em relação a um tiroteio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro e que envolve, gente, o nome da cantora funkeira Juju Toddynho. E ainda, Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, acaba aí conseguindo a sua primeira vitória na luta pra ser reconhecido como herdeiro de Gugu. E mais, queda de helicóptero tem morte confirmadas aqui no Brasil. E detalhes acabam sendo expostos. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir pra você, se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal. Ativando também o sininho das notificações pra receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo nessa informação do qual Dom conta, que o suposto filho de Gugu Liberato, Ricardo Rocha, acabou aí alcançando um marco significativo em sua busca pelo reconhecimento como herdeiro do famoso apresentador, que faleceu em 2019, recentemente, Ricardo conseguiu uma decisão judicial crucial que determinou a realização de testes de DNA, envolvendo sua avó materna, Maria do Céu, de 95 anos, e o irmão do apresentador, Amandio Liberato. Inicialmente, pessoal, os herdeiros reconhecidos de Gugu tentaram proteger a dona Maria do Céu. Dessa situação, no entanto, a justiça ordenou que ela participasse do processo, buscando, gente, esclarecer, né, a questão da paternidade, pra assim dar continuidade à divisão dos bens do comunicador. O portal Leo Dias noticiou que Ricardo obteve autorização judicial pra coletar o material genético da dona Maria do Céu. O que evita, né, gente, a necessidade de exumar o corpo do apresentador. Além da avó, os materiais genéticos de sua mãe, dona Otacília, e de sua irmã também serão submetidos ao teste, buscando, né, assim, esclarecer definitivamente essa questão. A gente sabe que Rose Miriam, viúva de Gugu, também decidiu desistir do processo que movia pra ser reconhecida como companheira do apresentador, e que teria o direito, né, a 50% dos bens deixados por ele. E com a renúncia de Rose Miriam ao processo, o inventário do apresentador pôde ser finalizado. No caso, gente, específico de Gugu, seu testamento destinava metade da herança pros seus filhos, 25 pros seus sobrinhos, estabelecendo, assim, um legado pras futuras gerações da família. De modo geral, né, pessoal, Ricardo aí consegue essa sua primeira vitória na sua luta, né, pra ser reconhecido. Já que ele queria muito esse material genético. E agora, a justiça, então, determinou que a mãe de Gugu passe, né, faça, participem desse teste de DNA. E, lamentavelmente, um trágico acidente marcou, mais uma vez, o Brasil, após a confirmação de perdas, já que é confirmado, pessoal, que um helicóptero acabou caindo em uma mata, deixando duas vítimas fatais e um sobrevivente. Segundo relatos iniciais de testemunhas, a aeronave estava em chamas logo após o impacto, enquanto populares gravavam vídeos do cenário devastador. Inicialmente, foi informado que três pessoas estavam a bordo. A tragédia mobilizou equipes de resgate, incluindo o corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar e civil, que rapidamente responderam ao chamado de emergência. E segundo o grupo Asa Branca, a qual a TV Asa Branca pertence, o incêndio resultante do acidente levou aproximadamente 20 minutos para ser controlado com fogo, pessoal, alimentado pelo combustível da aeronave. Esse helicóptero acabou caindo em Caruaru, Pernambuco. E olha só, gente, Jujotodinho, conhecida e famosa, que participou também do reality show da Record TV, A Fazenda. E cantora funkeira acabou, pessoal, compartilhando uma experiência pra lá de assustadora. A cantora, que é residente na Taquara, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, utilizou as suas redes sociais para relatar um episódio tenso que acabou vivenciando. Por meio de suas redes sociais, ela contou o que de fato teria acontecido após um tiroteio próximo à sua residência. Olha só o que ela disse, abre aspas, Gente, bala tá voando, muito tiro. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão. Desabafou, gente, a dona, né, do que tiro foi esse? Onde desabafou dizendo que mora perto de comunidades como Santa Maria e Teixeiras, regiões que frequentemente acabam acontecendo confrontos entre milicianos e também traficantes, abre aspas. Quando o Teixeira fica em paz, Santa Maria pega fogo. Quando Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. Por que você não foi morar na Barra? Não gosto? Gosto de morar aqui. Desabafou, gente, o Jujotodinho em suas redes sociais. Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu. Estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante quando a bala come. Ninguém sai no quintal, fico quietinha. Sou a primeira a correr. Coloco os cachorros pra dentro, fazer o quê? Desabafou, pessoal, o Jujotodinho em suas redes sociais. E olha só, pessoal, notícia que chega, que envolve a apresentadora e jornalista Patrícia Poeta, famosa, que atualmente comanda o programa Encontro, exibido nas manhãs da Rede Globo de Televisão. Notícia, pessoal, complicada aí que chega, envolvendo o nome da comunicadora, que, como a gente sabe, geralmente dá a sua opinião sincera em alguns assuntos que são explorados quando o seu programa está no ar. No entanto, pessoal, o que ela menos, né, esperava é que fosse fortemente detonada após dar a sua opinião mais uma vez. E tudo aconteceu, gente, quando Patrícia acabou opinando, dizendo sobre os fãs da influenciadora Deolane Bezerra que estava na porta do presídio e que aguardavam por ela, ainda, né, na tarde de ontem. E aí, Patrícia opinou dizendo que os valores parecem estar invertidos na sociedade atual. Porém, pessoal, a opinião de Patrícia não foi bem recebida e vários internautas acabaram a detonando. E o assessor de Deolane não gostou nada da crítica de Patrícia Poeta e acabou detonando a apresentadora. Veja o que ele disse. Abre aspas. O povo confia na Deolane, estava ali para apoiá-la, indo contra a injustiça que está sendo feita. Deolane veio de baixo, criada por mãe solo, não nasceu rica. Não teve marido, costas quentes, na emissora, para garantir emprego e o povo se identifica com ela. Isso não é inversão de valores. Isso é inspiração para quem não tem nada e vê uma mulher nordestina vencer na vida. Já no seu caso, isso é mais um preconceito. Você sabe bem o que é isso. Fato recente de racismo. Você é uma pessoa que não aceita as minorias e coloca num patamar como se fosse a rainha da cocada. Por que tem costas quentes? É o mal das pessoas acharem que a Globo ainda manda no planeta. E virando as costas para o digital e para quem realmente movimenta o mercado hoje. Falou, pessoal, o assessor e amigo íntimo de Deolane. Mas e você, o que achou das palavras do assessor? Deixe sua opinião aqui nos comentários.